Música Lamento o outro lado não comparecer Eu vou ficar exposto a perguntas Espero poder corresponder a altura Temos muito o que falar Mostrar o que o governo fez Como atendeu a todos O outro lado se esconde Criam fake news Paulo Guedes acabou de declarar, como eu também Teremos aumento real do salário mínimo o ano que vem Teremos aumento real para os aposentados E também para os servidores públicos Se a esquerda não se apoiar em mentiras O que eles têm a apresentar? Nada, né? Ou melhor, tem que esconder muita coisa Então a gente espera que a entrevista transcorra aí a contento Que a gente possa mostrar para a população Tudo que foi feito ao longo desses três anos e dez meses Com pandemia, com crise hidrológica, com guerra lá fora E também o que está em andamento e que pretendemos apresentar para o próximo ano Caso reeleito Depois de arrumarmos a economia e atravessarmos momentos muito difíceis Que tivemos de 2020 a 2021 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau